70 famílias do assentamento 20 de março serão beneficiadas por um viveiro de mudas nativas. A venda de espécies frutíferas e ornamentais deve dobrar a renda dos assentados, que hoje é de cerca de R$ 1.500 por família. Nós estamos com uma ideia de cada um dentro dos seus lotes, preparar as suas mudinhas, nós fornecer o substrato com o contrato com eles. Aí, por exemplo, vem uma pessoa para comprar mudas. Nós temos 10 mil mudas, fulano tem tanto, todo mundo está envolvido. Além da estrutura necessária para a criação do viveiro, os agricultores receberam capacitação para gerir o projeto. Não adianta construir coisas se o pessoal não souber operar, principalmente em gestão. gestionar seus recursos, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, a divisão desses recursos, a aplicação desses recursos. O projeto no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, é uma parceria do Instituto Votorantim com o BNDES e com a mobilização local da Fibria. Nós acreditamos que, no fundo, esse trabalho é um somatório de esforço. Ninguém faz nada sozinho. A empresa é um agente a mais. Nós precisamos integrar todos os setores, o primeiro, o segundo, o terceiro setor. Se o órgão público, se o gestor público não participar, se as empresas aqui da região também não ajudarem, se as organizações sociais não participarem, não se consegue sustentar projetos sociais como esse. Legenda Adriana Zanotto